Música Os deputados Jari Oliveira e Jorge Felipe Neto vão buscar apoio na Alerj para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de apurar a poluição gerada pela CSN em volta redonda no sul do estado O anúncio foi feito na noite de sexta-feira durante a audiência pública conjunta das comissões de saneamento e de meio ambiente realizada na Câmara Municipal de Volta Redonda Na ocasião, o representante da CSN informou que vem investindo no aprimoramento dos controles ambientais e que até 2024 vai entregar mais 700 milhões de reais em novos equipamentos e ações Mas para o presidente da comissão de saneamento ambiental, a população ainda não enxerga esses investimentos e cobra uma solução imediata sobre o pó preto, formado por micropartículas de ferro que soltas no ar, invadem as ruas e casas da cidade e vem afetando a saúde dos moradores Por isso, os parlamentares vão pedir a criação de uma CPI para investigar os danos causados pela empresa Eu sempre disse e digo a importância da CSN para a cidade de Volta Redonda e o que tange à empregabilidade Mas ela precisa ter compromisso com a vida e a saúde da população E que nós estamos acompanhando Em 2010, foi feito um TAC onde a CSN não cumpriu E sendo assim, ela pediu em 2016 um aditamento E o que acontece? 2016 também ela não cumpriu Quando foi agora em 2018, um novo TAC que vai vencer agora ano que vem Sendo assim, nós tomamos hoje uma decisão junto com a Comissão de Saneamento Ambiental e a Comissão de Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe e deputado Jari Para que possamos juntos ver se a gente consegue aprovar na Alerje uma CPI Para que possamos acompanhar de perto a situação da CSN Que vem causando um grande constrangimento à população da nossa cidade na poluição A vice-presidente do INEA explicou que dentro dos parâmetros técnicos exigidos A qualidade do ar de Volta Redonda varia de moderada à boa Mas que esse monitoramento ainda não engloba o poluente sedimentável Que é o nome técnico para a poeira de ferro O INEA deixou de fiscalizar esse pó preto desde 2017 Quando ele foi retirado pelo governo do estado Da lista de poluentes que precisam ser monitorados pelos órgãos ambientais Ela também informou que o INEA vem acompanhando de perto as ações da CSN em Volta Redonda E aumentando o número de notificações e multas à empresa Quando ela deixa de cumprir o termo de ajustamento de conduta Assinado para se adequar às normas ambientais O INEA tem ainda algumas questões internas e técnicas que estão sendo resolvidas E vai promulgar também resoluções sobre esse monitoramento dessas partículas Nós temos sim feito essa intensificação das fiscalizações Que hoje tem resultados em notificações para melhorias da qualidade da operação da CSN Também em autuações Essas autuações vão virar autos de infração São as multas popularmente conhecidas Nós intensificando isso vamos também atingir o bolso da empresa E pensamos em trazer a conversão dessas multas para ações aqui em Volta Redonda De melhoria da qualidade ambiental Projetos ambientais para a população de Volta Redonda O deputado Jorge Felipe Neto, presidente da Comissão de Meio Ambiente Destacou que multar a CSN pelo descumprimento dos taques Não vai resolver o problema Já que o valor da multa é irrisório em comparação ao lucro da empresa O deputado também criticou a ausência da presidência da CSN na audiência pública E informou que a comissão vai cobrar medidas mais efetivas à empresa Primeiro, a CSN não teve coragem, decência com a população do centro-sul fluminense Aliás, com todo o estado do Rio de Janeiro Para mandar um diretor com poder decisório, seus presidentes, seus vice-presidentes Enfim, alguém que efetivamente solucione o problema Segundo, está no terceiro taque As multas são absolutamente irrisórias O cara descumprindo o taque, está pagando dois milhões de reais Para cumprir o taque, ele tem que pagar um bilhão É óbvio que ele vai pagar a multa A Comissão de Meio Ambiente vai acionar criminalmente a justiça Para que responsabilize ou a autoridade ambiental Ou as autoridades do borde da CSN, da diretoria da CSN E evidentemente também atuar com mais vigor diante do que a gente viu na Assembleia Legislativa Passar a convocar presidente, convocar os diretores, nem que seja semanalmente Para que efetivamente eles façam alguma coisa Em setembro deste ano, um novo decreto do governo incluiu o pó preto da CSN Na lista de monitoramento da qualidade do ar No entanto, os novos padrões estabelecidos no texto Só entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024 Para o deputado Jari, essa é uma medida urgente Que não deve esperar tanto tempo para ser colocada em prática Ele informou que também vai buscar junto ao presidente da Alerje A inclusão de um projeto de lei em tramitação na casa Na pauta de votação para antecipar essa regulamentação Até em 2017, o INEA monitorava e controlava as partículas sedimentáveis E aí por uma canetada, o governo do estado fez com que o INEA Deixasse de fiscalizar as partículas sedimentáveis E assim que eu, o deputado Carlos Mink, e a deputada Marina Apresentamos o nosso projeto, passou alguns dias O INEA fez um decreto, mas dando 180 dias, 6 meses Para a CSN poder, pelo que o INEA possa realmente monitorar e controlar O ar na nossa cidade, as partículas sedimentáveis É muito tempo, tem que ser de imediato essa ação Então o nosso projeto com certeza vai ser aprovado Todos os deputados vão votar favorável E vai ser de imediato esse controle do INEA sobre as partículas sedimentáveis E aí Tchau, tchau.